Fala, Leizinha. E aí? Escutando uma sofrência aqui agora, mano. Coisa nida. O Guerreiro. Ah, o Guerreiro mandou um especial no Donate aqui. Acho que ele tá lembrando da Marvada. Hum. Coisa nida. Mano, acho que seus ídios pra tomar aqui é full win, mano. Tá. Ah, MF tá ligado. Cara bom. Aqui tem um ar de ídios, né, mano? Eu vou sempre no seu E, tá? Tá. Essa linha é chata, né? Ah, eu tô de botinha aí. Bote. Botinha? Dois. Eu posso laxar, quer? Sei que sabe. Ó, uma tapa aí. Valeu. Coisa é boa. Nice. E as 3 heal de bobo, né? Porque acho que não precisava. Ah, só pra dar aquela... Um speed, né? Ó, vou botar o clone pra tankar e nós dive. Pode ser, pode ser. Vou ser, tô com você. Tô tankando. Eu bato, eu bato, eu bato. Beleza. Caralho, nós é boa, mano. Caralho, mano. Porque nós tá tranquilo. Eu tenho a noção do dano que nós tá tendo, mano. Vou assustar só. Ih, flashou. Ah, tá. Eu tenho flash aqui ainda, tá? Ai, bobo, vai. Ó, fui, 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 fui. Fui, fui, fui. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Eu implorei pra voltar. É que eu não sei, eu falei. Eu não fui curioso, né? Ó, descrevo. É dive, é dive, é dive, hein? Você vem? Eu preciso de um hit. Ó lá. Amigão. Caralho, velho. Minha nick é online, mano. Lança no x1 ela, mano. Não, acho que não dá pra lançar, não. Ezinha, deixa quieto. Ah, tá. Deixa off. Eu tenho ult, tá? Acho que tá perigoso isso aqui, hein, mano. Isso aqui é ult? Tá? Eu vou ter ult. Tá bom. Eu preciso de um slow. Boa. Beleza. Ah! Quer ir? Tá de boa, tá de boa. Pode, pode ser, pode ser. Ai, eu errei o time, foi mal. Volta, volta. Não tem como não, acho que eu vou até até o final. Ai, ela ficou muito low se pá, mano. Ah não, mais ou menos. Quase. Deixa eu matar os dois agora. Mata, mata. E eu falo que foi o worth se você matar. KZ, experimenta jogar o clone pra trás e você pra frente. É, legal. Vou tentar fazer isso aí. É, legal, mano. Acho que você matou. Aê, garoto. Nossa, ele gastou as bombas, mano. Ó. Tancro, hein? Não dá, né? Não, mas eu pego ele ali, ó. Tá. Aí é você. Ah! Tomei o status. Poxa, você não me matou. Levou! Ai! Garoto! Boa, velho! Nice. Caralho, velho. O cara se deixou ainda, tá? Baixou. Se bate o zilha ali, era lindo ainda. Não consegui, velho. Eu ia roubar a jungle do cara aqui, mas deixa aqui. Ah, tá aqui um zilha aqui, mano. Mas ele passou por você? O que aconteceu, Marquinhos? Ele foi por trás, não? Acho que foi por trás. Não, tem o ar de aqui, tem o ar de aqui. Ué, passou não, velho. E você tava aqui? Não, pô, não passou não. Então não deixava ele aí, não. Passou, passou. Passou. Só leio aqui, não, pra compensar. Boa, 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 boa. Você é louro, hein, velho? Mó dano nesse boneco, né, velho? Mas agora uma pergunta aqui, Azinha. Até assim, até... Não precisava de eu fazer essa pergunta, não. Não, não posso não. Não posso não. Pega nada, né? Aquela tranquila, como pega nada. Eu, eu, olha lá o tanto. Olha lá, eu 100%. Olha lá, eu, eu. Aí, tá vendo? Só o Eza, o pai não. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Eu, mais na broderagem. Aí, ó, com certeza. Flashei, ó. Ah, o que nós faz aqui agora? O jogo parece que... É, acho que eles vão escalar. Não sei se é bom pra gente isso, hein, mano. Então, o jogo parece que tá lento. Era bom a gente tá fazendo alguma coisa. Vai dar uma merda isso aqui, tá? Mano, cadê nosso ultrano, velho? O que aconteceu? A brecha que eles precisavam foi essa, mano. Ajuda aqui, ajuda aqui? Acertei um cara ali, ó. Fala com um cara fechando em você. Ai, mano, a gente não caiu pra me dar shield, velho. Pô, você tá azedando, hein, mano? Cheirinho de que o jogo ficou difícil por causa dessa play, mano. Também tô achando. Foda, né? Ó, vai ter um pagode aqui, ó, mano. Dos bons. Peguei. Prendi também. Pô, mas esse cara não toma dano. Beleza. Eu achei mesmo, foda-se. Que é isso, Cezinha? Dona Atara aqui com o nome de BRTT. Pedindo pra avisar que te mamaria também. Mas de novo? Mano, eu acho que dá pra gente fazer esse Baron Insta, velho. Se alguém tiver ouvindo lá. Ah, é a Azeda. É, então. Vou pegar o Zinho. Acho que daria mesmo. Ó, ele aqui. De ter feito. Ah, Cezinha não pegou, velho. Nossa, mas derrotou tudo, né? Só que alguém me ajuda nesse cara? Aham. Acho que vocês tão... Ah... Pior que vai dar merda esperar ele nascer, hein, mano. Quer ver? Ah, não. Eu não. Cheirinho de que vai dar merda, zinha. Ah, lá. Não, matou lá, pelo menos. Acho que não tá dando tanta merda assim, não. Igual eu imaginava. É? Tá, mas todo mundo ficou muito low lá, então. Tá de boa. Sim. Tá ok, tá ok. Eu posso ultar, hein. É uma boa, mano. Cezinha tá folgada, hein. Morri. Tá de boa, tá de boa. Ó. Desesperei, mano. Tem TP, né, TP? Beleza, beleza. Ó, nível meteu o Johnny. Mas será que foi bom isso aí? Ah, velho, ela precisa matar um, mano. Um que seja. Mano, o cara tem oit toda hora. Um, dois, três e agora. Ah, mano. O cara saiu vivo? Saiu, velho. Se nós virar barão agora, eu acho que era uma boa, mano. Tá, pode ser. Acho que nós faz bem rápido, velho. O nível é bugado. Foi TP isso aí do rapaz? Ó, sabia que nós fazia rápido, mano. Mas não dá tempo de terminar, não. Não, 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 não. Vem fudendo. Se morrer alguém aqui, é fudendo, tá ligado? Só sai, só sai. Não, acho que dá pra sair. Ah, mesmo? Se eu morrer aqui, é trots. Ó, nem mim, nem mim, nem mim. Tô, 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 tô. Prende ele. Louco, louco, louco. Biruta. Beleza. H1 pelo sub, Pedro. Tô indo. Calma. Acho que o Recarim mata. Agora é Baron, hein? Agora eu vou acertar o time. 1, 2, 3, agora, Ezinha. Uh, beleza. É só contar até 3, tá, menina? Não erra. Morre, Ezinha. Ai, velho. Ajuda, por favor, mano. Com aquela quantidade de... Caramba. Tirei, forcei o T2 Zilia, mano. Caralho, eu ia só lá em F, velho. Que foda, mano. Com dois itens. Não, vim então. Eu posso tomar um... Eu falei esses dias que eu lembrei de ser, mano? Na fila da distribuidora, velho? Não é mesmo? Tem muito tempo. É sério, é sério. Tem muito tempo. Mano, esses dias... Ó, na época do Mundial, a galera tava, tipo, bebendo, assistindo o Mundial, né, mano? De tardezinho. Aí, eu fui comprar cerveja, né? Um dia de noite, assim, pra live do outro dia. Aí, mano, eu tava na fila, tinha um corolão que tava na minha frente, assim, lá na distribuidora, mano. Corolão, assim, devia ter uns 60 anos, eu acho. Deixa nós fazer essa jogada, peraí. Aí, mano, eu lembrei de ser pelo seguinte fator, mano. Esse coroão, ele tava todo enjoado lá, escolhendo vários vinhos, tá ligado, velho? Aham. Aham. Aí, eu olhei o coroão escolhendo os vinhos, pá. Aí, eu falei, mano, eu que vou lançar um vinho também. Aí, eu lembrei de você por causa disso. Você comprou? Você era meio em vinho. Comprei, comprei dois, mano. Aí, um eu tomei e tem outro ali. Tem outro ali, que tá ali há muito tempo, mano. Já deve ter uma... Depois você manda a marca. É, fala que é bom. Seria bom. Eu posso olhar ali agora. Aí, eu fui enjoado. O cara mostrou uns vinhos lá, tal, de 20 conto, 30 conto. Falei, paizão, eu tô enjoado. Mostra uns vinhos brabo aí. Aí, ele foi e lançou uns vinhos lá de 60 conto, tal. Aí, eu falei, deixa eu ver. Uns italianos, uns lá... É, a impressão minha foi que você me chamou de velho. Não, pô, que isso. É só por causa do vinho. É só o vinho. Eu só deixei passar, porque eu tava matando os caras. Mas, eu entendi que você tá me chamando de velho. Não, mano. É do vinho, mano. Por que você não gosta de vinho, mano? Esse dia, você comprou vários vinhos. Deixa eu até pegar ele aqui, peraí. Não. Deixa eu até pegar ele aqui.